Salve galera, aqui é o Gustavo, e galera, hoje nós estamos partindo aqui pra mais um episódio de TDU E galera, eu quero fazer tipo uma espécie de vida real nesse game, mano Eu acho muito foda, tá ligado? E galera, eu vou tirar essa Ducati 999R direto da concessionária, mano E eu já quero meter um top speed nela Tá marcado que a velocidade máxima dela é 280km por hora, mano Será que a gente vai conseguir superar essa marca? Vamos comprar ela, só tem ela na cor vermelha, esse é o jeito Então acabamos de receber aí a chavinha da nossa moto A gente já tá devidamente equipado aí com capacete e tal E vamos lá, mano, vou mostrar um pouquinho da moto pra vocês, ó É muito bonita mesmo, mano E mano, a gente vai gravar um motovlogzinho aí, testando a moto Acho que eu vou pegar essa retinha aqui, ó Marcar ali pra eu ir ali Pra gente poder dar um top speed com a moto aí e poder testar, tá ligado? Essa retona aí, mano Vixe, partida elétrica parece que deu pau já, caralho Tem que tá ligado aqui, ó Aí, deu certo, então Vamos lá Tem que fazer a volta aqui Mano, essa moto é muito forte Vamos ver, vamos ver a capacidade dela aí Oh, vou entrar à esquerda aqui Olha se a pista tá livre, ó Tá livre a pista aí Caralho, mano Já chamou no grau já a moto Você tá maluco, rapaz Vou até o final ali, tá ligado? Eu vou voltar ali, pisando mesmo Acelerando até o final da moto Galera, se vocês quiserem, mano Eu vou fazer um episódio, tipo assim Descendo pra praia com a moto, tá ligado? Pegando umas avenidas aí Até chegar no litoral, mano Então, ó Já chegamos aqui no nosso destino Eu vou virar a moto aqui Vamos lá, galera Vai, fio Fica dando seta não, fio Ô, louco, mano Dá seta, entra, caralho Agora o cara dá seta e fica enrolando, tá ligado? Ou eu que tô muito rápido, né, mano? Ó a curva aqui, ó Sempre tomando muito cuidado aí Mas o negócio é o seguinte, né, mano Antes a moto do que eu, velho A moto a gente compra a outra, mano Agora a minha vida aí Não tem como Caralho Mano, o que que aconteceu ali, velho? Será que eu dei um RL com a moto? Não entendi ainda Mas suave, né? Acontece Vamos lá Nove mil rotação, troca Pra forçar no limite, meu amor Sexta marcha, ó Eu vou deitar um pouquinho na moto aqui, ó Pra ver se pega mais velo, ó Já passamos a velocidade máxima lá, ó Dava na ficha técnica Trezentos, mano Trezentos km por hora, galera É o máximo dela, mano Que sensação, cara De novo, mano Vai dar um top speed numa moto Não tem pra ninguém, velho Ainda mais numa moto desse porte aqui Se tá, tá louco, mano Caralho, mano Tô batendo assim porque eu não tenho grau ainda, mano Agora eu quero ver Bater 300 de novo, vai Voltar as marchas Usar o freio do motor Acelerar Galera, bem que podia passar um carro agora Acelerar pedir a postar um racha, mano Caralho, mano Passei trincando no carro ali Mano, eu quero postar um racha, velho Eu quero ficar só nisso, tá ligado Eu tá nada a gente testar a moto aí Não testar no racha, velho Ficar parado aqui esperando um carro passar Ficar na ultramão ali Esperar esses caras passarem, velho Ó, tá vindo um louco aí Mercedão, mano Só que eu quero um racha voltando, tá ligado Vamos esperar, então E galera, já tá vindo um carro, mano Mustang, velho Nossa Vamos ver, então Toquei de marcha no ar, velho Mustang aí tá mais ou menos uns 220, mano O cara não tem medo não O cara vai passando mesmo, velho Dá um salve nele aí, ó Foda, esse ele freia Olha lá, ó Ele freia, mano Tá freando por quê, ô cagão Ó, olha que lazarento me fechou, mano Olha, filha da puta O cara é muito cagão, mano Freia do nada, velho Vai, filho Tô seguindo o C Eu não tenho visão de nada, não, mano Ah, o cara é ruim, mano O carro dele não corre, não Nossa senhora Vamos ver até onde a gente consegue Vai, vamos ver, vamos ver Até onde será que a gente consegue Manter esses 300 Jogar na contramão pro bom negócio Ficar mais difícil aqui Tá porra Nossa, mano Não acredito E é isso então, galera Isso daí foi o nosso teste Drive aí A gente conseguiu até, mano Mano, tive os 300 aí Até onde deu, tá ligado E, mano Se você quer um episódio Vida real mesmo, mano Comenta aí, tá ligado Se você quer que eu faça Um vida real nesse jogo Porque era essa a minha ideia E se você quer que eu faça Um episódio aí Descendo pra praia, tá ligado A gente pegando pista aí Pegando as avenidonas lá, mano Pode ir pra, galera Então, só comentar aí, mano Não esquece de deixar o seu like, velho E se você for novo no canal Curtiu o vídeo, mano Já se inscreve, pode ir pra Então, galera Abração pra vocês A gente vai ficando por aqui E é nóis, mano Falou